Aqui é em nosso giro policial, diretamente da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde nós conversamos com o Cabo Fontenelle, ele que estava à frente da equipe da Força Tática, que realizou a apreensão de duas motocicletas. Estas motocicletas estavam com registro de roubo e furto. Um trabalho realizado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar conseguiu localizar estas duas motocicletas com estes registros de roubo ou furto das cidades de São Luís Gonzaga e da cidade de Dom Pedro. Nós temos aí as imagens das motos, já se encontram no pátio da 4ª Delegacia de Polícia Civil do município de Codó e o rapaz que estava com estas motos também foi conduzido para prestar esclarecimentos. Ele falou à imprensa que as motos estavam em sua posse após ele ter feito uma troca do seu veículo com uma outra pessoa que mora também na região que ele reside, que é o povoado Boca da Mata, zona rural da cidade de Codó, onde foram encontradas as motocicletas. Nós conversamos com ele, confira. Na verdade, eu troquei estas duas motos no carro, ele garantiu para mim que tinha documento da moto e das duas motos. Aí eu dei o documento do meu carro e ele ficou para ele trazer o documento ontem para mim e não levou, entendeu? Aí chegou esta laranjada aí para mim, aí nós vamos ver o que é que dá ainda, hein? Ele é morador do povoado? Não, ele mora no outro povoado, não tem? Então você conhece ele? Conheço. E ele chegou oferecendo? Não, primeiro ele ofereceu a POP 3 mil no carro. No seu carro? No meu carro. Aí eu falei, nós faz, senhor. Aí a moto foi bater o motor, na porta lá de casa também, entende? Na verdade nem na porta, ele vinha empurrando ela, entende? Aí encostou. Aí eu olhei a moto, eu falei, não, está com o motor batido. Aí ele fez o orçamento, aí deu 650, tem o orçamento das peças e tudinho. Aí nós fizemos tudo bacaninha. Aí ele falou, filho, se tu quiser as duas motos eu te dou. Eu, beleza. Aí, como é que está o documento? Não, está bacana, a moto, está bacana. Mas o senhor verificou? O que é o documento? Nós puxamos, eu puxei lá na hora, lá não tem a placa, puxei a da POP, puxei a da 150, não deu busca não, eu falei, beleza. Aí ficou para ele trazer ontem o documento para mim. Aí não trouxe, entende? Qual o nome dessa pessoa que, de alguma forma, é, quando possui nessa situação? Qual o nome dele? Eu conheci como a Francisca. Mas de outro barro? De outro... Porvado, é, cipo alto. É quantos quilômetros do seu porvado por dentro? O senhor não é perto não, ó. Deve poder assentado. Quer dizer que ele chegou, ofereceu as duas motos? Não, ele tinha passado lá, olha o carro, disse que ia comprar o carro no dinheiro, não tem ele mais a mãe dele. Aí eu falei, beleza. Você conhece ele, não me desconfiou? Não, ele não tem aparência de nada não, ele não usa nem droga, nem nada. E o carro que está com ele ainda? O seu veículo... O seu veículo estava tudo ok? Está tudo, não, não está rendido, mas tem documento. Bacaninha. Você se sente enganado? Hã? O senhor se sente... Oi, demais, eu estou esperando só ver o que é aí para mim e atrás do meu carro, não tem? Que eu não posso perder não, porque está no valor de 8 mil reais, estou querendo gado, não tem? Nele. Quem faz o resumo desta ação conjunta das equipes da Força Tática e do Serviço de Inteligência da Polícia Militar é o Cabo Fontenelle. Na verdade, o nosso serviço de inteligência estava investigando essas motos e conseguiu localizá-las ali no povoado Boca da Mata. O que ele alegou quando foi encontrado essas motocicletas com registro de roubo? Ele alegou que tinha trocado num carro. Ele reagiu quando vocês chegaram no povoado? Não, não reagiu não. Mas quando vocês consultaram o sistema, já tinha algum BO contra essa moto, essas motos? Já, já, já tem registro de roubo e furto. Haverá uma busca em relação a este carro que ele diz ter trocado? Sim, sim. Agora destacado da Polícia Civil, eles vão entrar no carro. Mas esse também tem registro de roubo e furto. Cabo Fontenelle, o indivíduo, ele já tem alguma passagem pela polícia, pela receptação ou roubo? Ainda está sendo aperiguado isso. Ele fala que é mecânico, né, de carro e de moto, e foi encontrado também as peças. Naquela região que vocês foram também, já tem uma investigação, serviço de inteligência da PM em relação a motos roubadas, furtadas? Sim, o nosso serviço de inteligência está lá na área, investigando isso. Vamos dar uma perguntinha aqui. Já foi verificado pelo assessor seu, vamos dizer assim, o companheiro, que uma das motos é de outra cidade ligada a Abacabal? Exatamente. Uma foi tomada de assalto lá em São Luís Gonzaga e a outra foi tomada de assalto aqui em Dom Pedro. Dá para identificar qual delas em Dom Pedro? De Dom Pedro é uma fã cinza e de São Luís Gonzaga é uma poupa vermelha. Agora vamos entrar em contato com os proprietários e vamos devolver as motos. Destemido na missão? Lagabundo na prisão. O homem, ele que foi identificado como Gilberto Carneiro da Silva Filho, irá responder pelo crime de receptação. Com as motos encontradas em sua posse e o veículo que ele supostamente teria trocado por elas, ainda está sendo averiguada toda esta situação. Assim também como está sendo procurada a outra pessoa citada por ele no envolvimento desta troca, onde essas duas motos com registro de roubo e furto foram localizadas. Com as imagens de Carlos Monteiro e Manuela Carvalho, de volta para o programa Balança, Codó.